Moreno Produção STP Sander Love Quem enche atrevido Que estraga meu lar Meu vizinho tem filha e tem mulher Eu não meto lá Meu vizinho tem mãe e tem irmã Eu não meto lá Meu vizinho tem prima e tem sobrinha Eu não meto lá Meu vizinho tem muitas famílias Eu não meto lá Então por que quero estraga meu lar? Se estão a 5 anos com a minha mulher Vizinho é muito canheche Não posso lutar se não vou apanhar Estou cansado de chorar E de pensar que a minha mulher dorme com ele Se o vizinho já comeu tudo Então devolve só sem confusão Estou sofrendo de imaginar Que a minha mulher está gemendo pra ele Se o vizinho já ouviu o gemido Da sua minha mulher sem confusão Sei que a minha mulher não quer o meu vizinho Não é Por minha família eu vou até o fim Mesmo se morrer Sempre a minha mulher não quer o meu vizinho Não é Por minha família eu vou até o fim Mesmo se morrer Minha mulher está ficando magra porque não lhe vejo pra cuidar Meu vizinho é Por minha família eu vou até o fim Por minha família eu vou até o fim Mesmo se morrer Sempre a minha mulher não quer o meu vizinho Não é Não é Por minha família eu vou até o fim Mesmo se morrer Mesmo se morrer Vizinho caeixe Vizinho caeixe Vizinho caeixe Vizinho caeixe Mesmo se morrer 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 Mas eu vou até o fim Obrigado.